Alternativa C, a tela pra você então as parciais até aqui, continua liderando o clássico entre Grêmio e Santos. E os dois jogos, Grêmio 1x0 contra o Santos no dia 31 de maio do ano passado e o outro Santos 1x0 na Vila Belmiro no dia 8 de outubro. São esses os dois jogos que se realmente Grêmio e Santos ganhar, né, esse clássico ganhar você vai ver. Essa gritaria toda do torcedor do Vasco foi porque o massagista ali deu um pique, rapaz, daqui, daqui, desse lado aqui pro outro, que eu vou te contar, viu, poderia ter ganhado os 100 metros. É, e confirmando mais uma vez, a gente já trouxe a informação que o André Dias levou o cartão amarelo, número 9 do Vasco, primeiro cartão amarelo do jogo. Passamos de 35 minutos, olha o Romário vindo buscar jogo, ó, distribuiu na direita. Tá chegando o Vasco mais uma vez. Thiago Maciel, driblo pra dentro, toque errado, hein. O Sport recupera, Everton. Lançamento na frente, é pro Eldon, vai tentar ganhar na corrida, ele ganhou na velocidade, girou, o passe era pro Fumagalli. Mas olha, no mano a mano ali, o Eldon vai levando vantagem, Alex Escobar. Verdade, é um jogador inteligente, usa bem o corpo, o Eldon. Ó, vem o baixo. Lançamento na direção do André Dias, vai recuperar, o André Dias tá mostrando muita vontade, viu. E ele fez um gol importante lá em Natal, tá fazendo, fez um gol agora em São Januário. Olha o Romário, ajeitou, vai sair o milésimo. Esse milésimo tá entalado na garganta de todo mundo. De novo o lance pra você, ele mata no peito, já ajeitando, botando na frente, chegou o Dulope junto com ele. Olha o lançamento, foi longo, hein. Que beleza de lançamento pra ele. Cobrança de escanteio, favorece o Vasco do lado esquerdo. Romário se posicionando na segunda trave, hein. Você vai vendo a movimentação dos jogadores do Vasco, cobrança curtinha de escanteio. Não tinha muito espaço ali pro cruzamento não, a bola saiu. De novo escanteio, lá pela esquerda. Olha aí o Romário, ó. Paradão, mas ele sempre foi assim, né. Paradão, ele se mexe na hora da cobrança. Cobrança sai o rasteiro, olha o desvio. Gol! Gol! É do Vasco! André Dias de novo desviando na primeira trave. Aos 37 minutos, é, beija de novo a Canela. 37 minutos no primeiro tempo. É o segundo dele no jogo. O segundo do Vasco, dois para o Vasco. Zero para o Esporte. A defesa falhou e o André Dias com um toque despretensioso até Alex Escobar. Bola lá no cantinho. Bateu do jeito que deu pra ver no que que dava. E deu gol. O Eberton que tava na sua marcação falhou, André Dias acabou se antecipando bem. Ele não pegou realmente bem na bola não, mas ela foi lá no cantinho saindo do Magrão. Não deu pro goleiro, muita gente ali na frente dele. Um lance muito rápido. Ainda não vimos o milésimo do Romário, mas já vimos o segundo do André Dias na partida. Vai brilhando com o pelo de ataque do Romário. É o artilheiro do beijinho mesmo, né? Agora toda a comemoração ele faz a mesma coisa. A torcida gostou. Saiu no jornal, enfim. Saiu toda a impressa e divulgou. Então ele vai continuar. Olha o lançamento pra dentro da área. O desvio de cabeça. A bola passou. Tem a impressão que não desviou. Foi em ninguém. Vamos ver. Carlinhos bala. Se desviou. Foi muito pouco. E quase entrou no cantinho esquerdo ali do gol defendido pelo Silvio Luiz. Olha já a terceira bola que passa muito perto da cabeça de um jogador do esporte dentro da área do Vasco. Terceira já. A defesa do Vasco não tá se posicionando muito bem nesse tipo de bola não em jogadas aéreas. Mas tá faltando sempre um pouquinho pro esporte chegar lá. Bate e rebate a sobra do Vasco mais uma vez tentando sair pro jogo. Roberto Lopes toca curtinha com o Thiago Maciel. Vai tentar o drible. E o Vitor Júnior chegou com tudo cometendo a falta. O Juliano Bozano estava de longe. Mas vai dar cartão amarelo pra ele. Cartão amarelo para Vitor Júnior. Número 10 do esporte. Olha a falta dele de novo. Thiago Maciel já tinha tirado a bola há muito tempo. E ele foi na perna direita do lateral do Vasco. Olha o esporte. Tá chegando. Fumagari pelo meio pedindo. O Everton se atrapalhou. Não tocou. Sobra do Bruno. Abrindo o jogo na direita. Pra subir do apoio do Osmar. São dois a marcação pra cima dele. Pegar pro Vasco. E aí lateral favorece o esporte. Continua no campo de ataque. O esporte. Dois a zero. Vasco os dois do André Dias. É, o André Dias é um dos artilheiros do campeonato. Com três gols marcados até aqui, né? Olha a chegada do Ticão. Fumagari. Aí, Everton. Fumagari de novo. Osmar um pouquinho na frente pedindo. Não estava impedido não. Só que Fumagari resolveu prender. Tocou agora no meio. Pro Helder. Tocou no braço dele. Pate e rebate. Bola fica com o Vasco de novo. André Dias. Caiu nas graças da torcida, né? Porque os três gols do Vasco até agora foram dele no campeonato. Já vai brigando por artilharia no campeonato brasileiro. É um dos artilheiros, né? Borges. Alex Mineiro. Enfim. Temos aí alguns jogadores com três gols marcados no campeonato. Aí o André Dias se notabiliza por ter uma certa dificuldade de fazer gol. Contra o América de Natal, ele fez o gol da vitória. Mas perdeu outros tantos, né? Algumas oportunidades claras de gol. E nesse jogo o aproveitamento é de 100%. As duas bolas que foram para ele chutar para o gol entraram. Bola vai passando. Lateral para o Vasco. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Cobrança de lateral já acontecendo. André Dias apertado na marcação. Fica difícil. Ele toca mais à frente. O Romário está pedindo bola dentro da área. Cruzamento na direção dele. Olha o Romário. Vai ajeitar para tentar bater. Abedir. Romário de novo vai para dentro da área, hein? Está difícil. Toque no meio. Vamos ver se vai sair o chute. A tabela saiu. Olha o lance. Pode sair o terceiro. A bola vai entrando. Tirou da linha defesa. Quase em cima da linha do Lopes. Afasta o que seria o terceiro gol do Vasco. Mais uma vez do Lopes. Foi ele que salvou aquela bola do Romário. Ela que seria o milésimo gol. É, nas duas vezes o do Lopes, hein? Se posiciona bem ali perto da linha do gol para conseguir tirar. A tabela foi muito boa, hein, Alex Escobar? Foi, foi. O Vasco chegou muito bem nessa jogada. Aliás, está chegando bem. Ainda não chegou com tanta frequência na frente, mas sempre que vai leva um perigo danado, né? O time do Vasco muito aceso no jogo, como o esporte, mas o Vasco mais eficiente. E é esse canteio para o Vasco. Próximo domingo tem Flamengo e Botafogo exclusivo nos canais Premier Futebol Clube e PFC. A partir das seis da tarde, horário de Brasília. Covraça de Esquenteio, posicionado o Moraes, vai levantar a grande área, faz o cruzamento. Romário estava dentro da pequena área, quem subiu foi o Jorge Luiz, não achou na hora de tentar a cabeçada. O esporte tenta sair rapidamente, mas não consegue. Muito boa atuação do Durval, viu? Está 2 a 0 o Vasco, é verdade, mas não perde uma o Durval. Aí, ó, o Durval com a posse de bola. Ticão. Passamento na direção do Carlinhos Bala. Gol do Grêmio, hein, no estádio Olímpico. Carlos Eduardo marcando, Grêmio 1, Fluminense 0. Jogo que começou também às 18h10 e está em andamento no primeiro tempo. Moraes, dominando, ajeitando, tocou, era na frente pro Medir. Olha, ali pelo meio, o Vasco tabela até com certa facilidade. Fumagari pediu na frente. Não está impedido não, hein? Mas vai levando a marcação, levou todo mundo, o Eldon. Lindo, o lance entrou na área, vai fazer um golaço, salvou o Silvio Luiz. Salvou o goleiro do Vasco, que seria um golaço do Eldon. Ele foi levando todo mundo, olha, levou pelo menos uns 4 jogadores da marcação. Se livrou ali de não sofrer o pênalti, que ele continuou de pé e bateu pra grande defesa do Silvio Luiz. Vamos ver de novo, olha, olha da onde ele saiu, hein? Quase da linha que divide o gramado. Foi embora, passou entre dois jogadores. Mais um drible, passou por mais um, se desequilibrou. Houve um toque por trás, ali em cima do Eldon. Se ele cai, tem a impressão que o árbitro marcaria o pênalti.